Vem aí, Manuel Tobias! Vem aí, fininho! Duas lendas do futsal brasileiro! Duas lendas do futsal do mundo! Grande e fino! Duas grandes figuras e muitos títulos deram não só para os clubes, mas para o nosso futsal brasileiro... Emanuel Tobias! Ganharam juntos dois títulos mundiais, o Cláudio 2 e o Rupi Beiga! Que dupla! Para fazer a entrega do troféu do Hall da Fama aos nossos homenageados, fininho Emanuel Tobias! E ali o presidente da Liga Nacional de Futsal, à direita, entregando o troféu para o Emanuel! O Taveira, né? Que é um dos gestores da Liga e também do Minas, entregando para o Fininho! Para fazer os agradecimentos, né, Manuel? Seja bem-vindo novamente à casa! Primeiramente, bom dia a todos e a todas! É um prazer estar aqui! Uma casa que eu amei durante dois anos, sinto um privilégio de jogar aqui! E primeiramente, eu quero ver a igreja do Hall da Fama ao Vitor e ao Sr. Luiz Sousa! Que a todos esses caras atletas, se passar, ao meu companheiro, o Felipe, e a todos eles de seleção juntos! Eu quero dizer que, para mim, é uma alegria muito grande! Eu quero dizer que é a vida que a gente fez todos esses caras! Parabéns a todos da Liga Nacional! Parabéns a todos da Liga Nacional! Parabéns a todos da Liga Nacional! E que vocês aqui de Arapá, continuem torcendo e apoiando bem para o local! Parabéns a todos que fazem parte dessa festa! Deus abençoe a todos vocês! Aplausos! Parabéns! E aqui também, vininho, né? Emocionados os dois aqui! Agradecer ao Manuel pelo nosso dia a dia, sempre com muito respeito, sempre com profissionalismo. Agradecer à Liga Nacional por essa homenagem e que possam fazer isso para outros atletas que fizeram história do nosso país. Esporte TV pelo apoio que dá ao nosso esporte e a palavra novamente. Gratidão. Que Deus abençoe vocês e é um prazer. Portanto, Fininho e Tobias, os homenageados. De um lado, o Tobias vai jogar com o uniforme verde e o Fininho com o uniforme amarelo.